Música O relançamento do estande de venda da Eco Urbanismo, do Ecovila e de Bacabal foi um verdadeiro sucesso, no ritmo de São João. Inclusive, aproveitar o momento para convidar vocês para o nosso querido São João tradicional no Eco Park. Por isso, quem vai trazer mais detalhes sobre esse momento especial, o novo lançamento, o novo layout do nosso estande de venda e também das infraestruturas e acontecimentos que estão tendo no Ecovila e Bacabal, o nosso gerente William vai trazer mais detalhes para você, cliente e amigo de Bacabal e toda a região. Isso, é uma nova versão do seu bairro, começando aqui pela frente, o estande de vendas, que a gente modernizou ele para ter mais conforto, para lhe atender. E está sendo feita também uma operação de tapa-buracos aqui no Ecovila, né? Porque, assim, a movimentação de obras está muito grande, mais de 200 construções em andamento. Então, acaba que vem passando muito carro pesado com material e a gente já está tomando de conta disso, né? Para cuidar do nosso bairro e das famílias que moram aqui. E, em contrapartida, a nossa praça também está ganhando um novo espaço, que é o Pet Park. Agora, além de você poder trazer o seu filho para brincar no nosso Playground Infantil, que hoje é um dos mais completos da região, você pode também estar trazendo o seu pet para estar brincando aqui, que tem um espaço cercado para você trazer o seu pet, que também faz parte da família. E também, agora, a gente está fazendo o Espaço Eco, para você e sua família ter mais contato com a natureza, que vai ser um espaço bem arborizado, com muito verde, muitas árvores frutíferas. Então, assim, o Ecovila hoje, sem sombra de dúvidas, é o bairro mais planejado, que tem mais itens, mais opções para você ter qualidade de vida com a sua família. Nossa praça é uma praça completa, nós temos água encanada de qualidade, iluminação toda em LED. E eu vou falar um pouco da programação do final de semana, né? Hoje aqui, relançamento do nosso stand de vendas. A partir das 16 horas, vai ter o plantio de mudas no Espaço Eco com as crianças da APAI. Amanhã, na parte da manhã, feirinha da adoção. Traz o seu pet também, que vai ter consulta gratuita, vacinação. Então, assim, é muita programação bacana. E a partir das 17 horas, o nosso Arraiá da Família, que já é tradição aqui em Bacabal. E William, apesar de tudo, a comunidade de Bacabalhã sempre tem prestigiado esse momento especial do Arraiá, do Ecovila, do Ecovila. Mas, aquelas pessoas que ainda querem ter a oportunidade de garantir o seu lote, ainda tem lotes disponíveis para a comunidade? Temos lotes disponíveis. Nossos corretores estão de plantão aqui no nosso stand de vendas. Você pode estar entrando também em contato pelo WhatsApp, por esse telefone que está aí na tela, falar com um dos nossos corretores, que a gente tem lotes disponíveis e com parcelinhas que cabem no bolso. Parcelas a partir de R$ 277. Isso mesmo. Isso tudo que eu falei aqui, toda essa infraestrutura, você ainda pode adquirir o seu lote com parcelinhas a partir de R$ 277. O Ecovila sempre facilitando para os clientes, mas, acima de tudo, essa contrapartida social. Arraiá que é tradição, cuidando dos pets, cuidando da infraestrutura. Isso mesmo. A gente sempre se preocupa, né? A gente não quer só chegar aqui, vender o lote e ir embora. A gente tem sempre uma equipe aqui que está tomando de conta, cuidando da jardinagem, roçando, paisagismo, limpeza da praça, enfim. A gente tem essa preocupação com todos os nossos empreendimentos, que são oito. São oito Ecovila. Presidente Dutra, Codó, Coruatá, Lago da Pedra, Bacabal, Zé Doca, Trisidela do Vale e Pinheiro. Vem mais Ecovila por aí, ele não para, o Ecovila não para e, graças a Deus, nós somos muito abençoados e muito gratos por todas as cidades que nós passamos, que todas foram sucesso de vendas.